O Jornal Nacional exibe agora a terceira reportagem especial da série que compara um amador que é muito bom no esporte com um atleta de nível olímpico. Hoje o desafio é no tênis de mesa. Quem diria que uma antiga brincadeira de criança poderia transformar uma vida? O Wilson Alves da Silva jogava ping-pong quando garoto, mas até bem pouco tempo atrás nem se lembrava como segurar uma raquete. A vida tomou outros rumos, até que a rotina sufocante do escritório o fez buscar algo diferente. Eu não tinha muito espaço para uma atividade, um lazer, um esporte, mas sentia necessidade. Não precisava fazer alguma coisa porque estava difícil. Por insistência da filha, o empresário voltou a bater bola em 2012. Descobriu que aquele vai e vem, quando levado a sério, ganha o nome de tênis de mesa. E é um esporte completo, apaixonante e transformador. Depois de um ano eu perdi 16 quilos, me senti completamente uma outra pessoa, totalmente recuperado. disposto, motivado, focado. Como virou o fã do esporte, o Wilson passou a assistir grandes jogos pela TV e pela internet. E exatamente por isso, a gente resolveu propor um desafio. Se você trouxer um profissional aqui para jogar com você, você topa uma partidinha? Eu vou participar, não sei se você vai dar uma partida. Eis a adversária, Jessica Yamada, três vezes campeã brasileira. No aquecimento, tudo normal. A gente até acha que a diferença de nível não é tão grande. Só que aí, o jogo para valer começa. Dá para entender o que está ocorrendo só pelo semblante dele. É um misto de frustração e surpresa. Porque não dá para ir muito além do lance inicial, o saque. Jessica usa várias técnicas para colocar velocidade e efeito na bola. Fica muito difícil de prever a trajetória dela. Você sempre está muito atrasado. Falta muita velocidade para conseguir chegar no tempo na boleira. Calma, Wilson. É assim mesmo. Pela televisão, não dá para perceber. Mas como treinam muito, os profissionais conseguem algumas façanhas incríveis. O efeito, por exemplo. A bola sai da raquete deles, rodando em torno do próprio eixo, até 3 mil vezes por minuto. É por isso que o Wilson toca nela, achando que vai conseguir mandá-la para o outro lado. Mas o rumo é outro. Inesperado. A gente é obrigado a melhorar essa quantidade de rotação que a gente coloca na bola, exatamente para dificultar o adversário. Porque se a gente coloca pouco, a gente sabe que eles vão conseguir fazer o que quiser. A velocidade também é espantosa. Em alguns lances, a bola ultrapassa os 80 km por hora. Uma arrebatida bem dada pode cruzar toda a mesa em pouco mais de um décimo de segundo. Isso é três vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Com tanta velocidade, o atleta não pode esperar o rival executar uma jogada para decidir o que fazer. Não dá para confiar só na visão que ele tem da bolinha. Por isso, os profissionais acabam desenvolvendo outras habilidades. Quer ver só? Galera, vamos apagar tudo! A câmera equipada com visão noturna faz a gente acreditar no que nossos ouvidos já perceberam. Jéssica continua a rebater, mesmo na escuridão total. Os anos de prática ensinam a prestar atenção no som da bolinha para executar uma jogada. Cientistas já provaram que estímulos auditivos chegam mais rápido ao cérebro do que em impressões visuais. E de acordo com o som que ouvem da bolinha encostando na raquete do adversário, os mesatenistas já preparam uma resposta, antes mesmo de poderem ver a trajetória da bola. Quando a pessoa dá mais chapado, faz aquele barulho mais batido, a gente sabe que tem menos rotação. E quando faz um... Também dá para perceber que tem mais efeito. Então a gente consegue saber o ângulo que a gente tem que entrar para conseguir rebater essa bola. Tá vendo, Wilson? Você não está mal, não. Os profissionais é que são especiais. Se quiser acompanhar um esporte que exija habilidades incríveis na Olimpíada, pode apostar no tênis de mesa, de olhos fechados.